Suco direito da cidade! Ah! Ah! Yes! Level 1! Protete o lugar! Que isso? Um zumbi com bazuca aqui, nunca tinha visto isso na minha vida. Gostei da minha habilidade. Olha a minha habilidade, ó! Rua! Temos que sobreviver aos zumbis. Será que vamos conseguir? Time Brancoala contra zumbis. Escolhe o seu poder. Meu poder é uma banana, Marcos. Não, escolhe os seus poderes ali, ó. Ah, ok. Gustavo qual é o meu preferido? Eu quero ser um mago. Meu preferido é esse, olha. Ele solta um raio? É, é botão de raio. Eu já comecei. Eu posso soltar ser um mago? É, se você quiser. Eu quero ser um mago, então. Ok, eu sou um mago. Atiram nele! Tem abóbora também. Cadê o zumbi? Ele tá aqui, o que é isso? Zumbi numa privada? É tipo isso que brito, olha que vai vir um zumbi. É o quê? Mas cadê a minha... O meu poder de mago? Ali, ó. Q e X. Ah, deixa eu testar meu poder de mago. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Falando disso, cada vez que tu pega um zumbi, tu dá moedas ali no topo. Pra abrir caixas. Tô procurando zumbi até agora. E falando disso, essa caixa é pra você pegar a nova arma que ele tá abrindo. Mas você precisa de mil moedas. Ok. Abre zumbi! Cadê o zumbi? Eu não tô achando um zumbi aqui, mano. Eu tô... Eu tô batalhando o zumbi. Achei! Pera aí, vou testar minha magia nele. Receba! Uh! Uh! Que isso? Tem um zumbi no chão! Ai, meu Deus! Nossa, agora apareceu um monte de zumbi. Nossa, tem muito! Soco de eletricidade! Vou soltar outra magia nele. O que é pra encher a magia? É... Será que é um zumbi, não? Ah, não. Isso é um amigo. Por que tem um gorila? Por que tem um gorila aqui? Eu achei que era um zumbi, mas é um gorila amigo. Ah, tem um mil moedas! Eu consigo pegar uma nova arma. Cadê aquela caixa? Eu tô procurando um zumbi, Marcos. Ali é a caixa! Pai, tu tem mil. Cadê essa? Dá pra você comprar. Ok, ok. F. Ah, não. É F. Eu apertei E. Pronto. O que você vai pegar? Como que eu faço pra escolher? É sorteio? Uh! Drum and Gun. Clica F pra pegar a arma. Peguei. Nossa! Atira! Eu achei que isso daqui era pra pegar. Quase que eu morro. É o quê? Peraí, eu vou soltar uma magia. Cadê a abóbora? Receba uma magia! Como faz pra carregar magia de novo? Ah, agora que eu vi. Tem uma barra ali embaixo. Já chega dando like no vídeo e se inscreve no canal. Uh! Olha que eu peguei. Até que não é tudo. Eu não sabia que dá pra ficar pegando itens aqui. Já gostei dessa, hein? Deixa eu ver por aqui. Aqui de novo? Pai, clica G. Agora que eu peguei. Se você pegar 5 mil, dá pra colocar uma sentinela. Uma sentinela. Eita! Agora é cheio de zumbi. Meu Deus! Eu tô atirando. Tô atirando. Uou, 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 uou. Fica aí em cima. O que é isso? Tem zumbi no chão aqui. Sai, 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 sai. Eu demorei pra carregar. De repente apareceu um monte de zumbi em cima de mim. É. E o X faz o quê? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. X. Usa em um inimigo. Nossa. 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 Eu tenho mais poderes, Marcos. Eu achei que era só aquela magia. Pari, deixa eu testar esse poder. Eu vou jogar uma bola e eu teleporto. Você vai até lá? Não, acho que não. Atira na bola pra ver. É? Não. Olha o tamanho desse zumbi. Nossa, vários. Receba. Boom. Nossa. Sabe qual é um dos meus poderes? É uma bomba de eletricidade. E essas bananas aqui? Sabe pra quê? Ai, meu Deus. Estou sendo atacado. Estou sendo atacado. Ali tem outro baú. Para que serve esse baú, Marcos? Não sei. Deixa eu ver. Ah. 10 mil. Sabe o quê? Você ganha supercharger. Para sempre. Só se você salvar 10 mil moanas. Ah, ok. Falta muito. E você ganha muito moeta e muito dano, sabe? Sim. Opa, achei mais uma coisa aqui. Vamos investigar. Aqui o país e... Ah, não. Não tem um... Ali, ó. Segue a flecha. Segue a flecha. Aqui. Tô indo. A gente precisa proteger esse lugar aqui. Isso? É, pra gente ganhar... Ah, isso é fácil, ó. É... Cachorro atacar. É... Receba. Bum. E agora... Peraí que eu vou usar agora o X, ó. Ah, ali. Ali, gente. Aqui. Bomba de eletricidade. Uuuu. Uuuu. Nossa, tá vindo muito. Ah, atiram. Muito, bomba muito. Receba. Bum. Soco de eletricidade. Ah, ah. Yes. Level 1. Protege o lugar. Vai, 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 vai. Tudo que eu tenho é minha pistola. Então, eu vou usar minha pistola. Receba. Bum. Ah, ah, ah. Pra cima dele. Ah, tem um aqui. Que isso? Tem um aqui. Aonde? Ah, ele tá aqui. Outro aqui escondido. Amigo. Não, ele é o nosso amigo. Ah. Amigo? É. Certeza? Ah, é porque eu controlei a mente dele. Eu tenho o poder de controlar a mente, sabia? Oh. Entendei. Tem, ó. Vou apertar o E, ficou olhando. Controlei a minha mente. Ó, vou controlar a mente. Ah. Peraí. Tu controlou. Controlou? Você viu, não? Sim, eu vi. Olha o que eu vou fazer agora. Hum. Eita. Ai. Taí, 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 taí. Ai, tô sendo atacado, tô sendo atacado. Sai, sai, sai. Sai. Sai, 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 sai. Hum. Toma. Por favor. Agora. Yes. Toma. Soco de eletricidade. Receba. Cadê? Apertei até botar errado agora. Bum. Pai, você tem 10 mil. Tá quase. Quase? É, pra você ganhar aquele super charge. Cadê o super charge ali? Eu tenho 10 mil. Eu vou fazer super charge. Onde tá o meu? Não tá vendo a moeda? Ah, o meu tá em 8 mil. Ok. Super charge. Yes. Upgrade na minha arma em 3, 2, 1. Bum. Olha isso. Tá roxo agora. Nossa. E isso aqui? 4 mil. Não vou pegar ainda melhor, né? Ah, eu esqueci. Ele também te dá extra munição. Bum. Onde é o baú que eu esqueci? Baú tem que achar uma placa de arma. Eu acho que ele tá atrás de você. Eita, eita, eita. Ali, ó. Tá vendo aquela placa de arma? É ali. Bum. O que é isso? Um zumbi com bazuca aqui. Nunca tinha visto isso na minha vida. Toma. What? Esse aqui tem escudo. Eu ajudo. Brrrrrrr. Nossa, os zumbis estão evoluindo muito, Marcos. Eu sei. A gente precisa ir em onda 20. Level 3. Yes. Nossa, vários em cima de mim me ajudam aqui, Marcos. Onde? Ah, eu juro. Vários. Yes. Soco de eletricidade. Hum. 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 Receba. Olha isso. Soco de eletricidade. Nossa. Ah, eu tô controlando a mente dele. Marcos, eu tô com 12 mil. Onde tá a caixa? Ah, 12 mil? É. Tem que achar um placa de eletricidade. Tá bem aí dentro. Peraí, deixa eu acabar com esse. Tá bem dentro do lugar. Ok. Vai pra trás, pai. Peraí, eu preciso acabar com esses aqui, ó. Controlar mente. Controlei uma mente. E... BOOM! Aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo eu? Eu sou... Eu sou o Zeus. Fazer de você. Eu sou o Zeus. Tá vendo eu? É... Não. Os Zeus aí, da sua frente. Ah, esse? É. Cuidado. Sim. Isso aí. Vamos. Aqui, ó. Deixa que eu faço soco de eletricidade neles. Boa! Toma! Vou controlar a mente. Vou controlar uma mente, ó. Controla. Não, esse aqui não. Controla. Esse aqui? É, controla. Aí. Pronto. Não controla. Não controlou? Não. Aqui, ó. Vem. Vem, me segue. Eu ataco eles. BOOM! Segue eu. Peraí, tô indo. Eu preciso do baú. Eu tô com 15 mil, Marco. Aqui, ó. Vem aqui. Dá pra fazer Super George. Segue o Zeus. O Zeus que tá entrando. Eu tô entrando. Mas esse aqui é muito forte. Sai. Vem, vem, vem. Cadê o lugar de fazer upgrade? É aqui? Aqui, aqui, ó. É essa? Não. Isso é baú de arma. Onde é o upgrade? Não é aquele ícone lá atrás azul, ó? Não. É o que é eletricidade roxo. Esse, então. Esse, ó. É esse, é. É esse? É. 10 mil. Yes! Agora o próximo é 40 mil. Uh. Vai então. Eu acho que vai demorar, hein? Vai demorar muito, né? Gostei dessa minha habilidade. Agora testa a sua arma. Olha a minha habilidade, ó. Agora testa a sua arma. Ele é muito poderoso. Pera aí. Eu vou controlar uma mente aqui. E vou soltar. Ah! Soco de eletricidade! Uh! 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 Yes! O que é isso? Tô me pegando aqui. Ai! Nossa! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Toma ali. Uh! O que é isso? Tem muito atrás de mim. Eu tava vendo que tava... Eu tô perdendo muita vida. Ai! Nossa! Tem um chefe! Tem um chefe ali! É, eu tô vendo. Cuidado! Eu tava morrendo. Eu te protejo, eu te protejo. Como que eu faço pra curar? Uh! Eu tô morrendo. Eu te ajudo, eu te ajudo aqui. Eu precisava curar. Uh! É um chefe, né? Esse daí que tava... Ai! Uh! Uh! Soco de eletricidade! Soco de eletricidade! Soco de eletricidade! Toma! Yes! Yes! Eu peguei! Boa! Por causa do meu soco de eletricidade. E aquele ali é invencível? Nossa! 15 mil! Foi muito rápido isso. Tentar controlar uma mente agora, ó. Esse? É! Controlei a mente dele, olha lá! Olha isso que aparece na cabeça deles. Ui, trocando de... Trocando. Pronto, trocamos. Novo mapa? É, você ainda fica com o seu upgrade. Ainda. Ah, mas recepção minhas armas, Marcos. Não! Ah, tá aqui? É! Yes! Let's board a time! Oh my God! Meu Deus, eu tô primeiro! Falando em time, temos um time dentro do Roblox chamado time Brancuala. O link tá aqui na descrição, ok? Falando de time, eu quero que o meu time ajuda. Peraí que eu tenho que ficar olhando pra trás aqui que tava vindo. Gente! Toma ali! Falando de time, eu preciso de um time pra me ajudar. Você é de um time? É! Porque olha como eu tô sendo atacado! Nossa! Onde você tá, Marcos? Espera que eu vou indo aí te ajudar. Ai meu Deus! Você tá aí embaixo? Eu não tô te achando. Ai meu Deus! Eu só tô atirando no aleatório. Onde você tá? Eu tô aqui nesse lugar! Mais alguma coisa. Agora eu tô te vendo! Ajuda! Aí! Cheguei! Aaaaaaaaah! Controla as lentes! Que isso? Me jogaram um slime. Que isso? Tem um gorila gigante sulla de mim aqui! Toma ali! Toma! Yes! Por isso é o máximo! Receba! Uh! 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 o chão aqui eu não tinha visto meu deus 23 mil moedas marca já tá com 30 mil boa marcos é porque eu tô ali daqueles zumbis demais opa opa uepa uepa pra esse aqui eu preciso jogar uma magia neles são muitos controlou a cabeça deles vou controlar uma mente de quem desse grande esse esse controlei controlei olha igualmente controlado ele é nosso amigo agora vem amigo olha ele tá atacando pra gente controla a mente daqui peraí que tá enchendo ainda não consigo agora esse daqui é grande 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 está batalhando ele é o que eu controlei antes de soltar isso agora é isso que eu lembro bora posso controlar outra mente que eu controlo zumbis da próxima rodada que começou agora a deles controla mente de um gigante acho que a melhor estratégia porque ele é mais forte e ele ajuda a eliminar mais zumbis pra gente então peraí controlando mente não esse daqui não esse aqui é bom ó ó a mas a energia dele eu já controlei antes deixa eu ver esse também não grande aqui grande quem é aqui deixa meu amigo tá vindo ali né escondido você tem uma bazuca ai meu deus eu tô sendo atacado tô voltando tô pronto pra controlar uma mente aqui eu tô indo até você pai ah eu tô aqui deixa eu controlar uma mente sim controla controla de quem eu não sei só controla esse controlo yes olha esse que gigante tinha que ter controlado desse eu não sabia que ele tava aqui mas ele que eu soltei isso no chão eu que soltam uma barra roxa boa demais segura e aí eu vou pegar todas os poderes ou eu consigo pegar é satisfatório demais colocar A barra roxa quando faz Elimina todo mundo ao mesmo tempo Olha quanta moeda Olha quanta moeda espalhada pelo mapa São moedas que eu deixei Pai, compra esses poderes ali O primeiro é de atirar Eu tô com 40 mil, o que eu posso comprar? 40 mil 89 zumbis? Eles estão ali Aonde? Ah, é agora É agora Super barra Vocês vão desculpar aí a gente Barra Fogo Tem um gigante aqui Tem um gigante Controla aqui Deixou O policial conseguiu Controlar a mente dele O que é essa flecha? E aonde tá me marcando uma flecha? Que isso? Marcos, por que tá marcando uma flecha pra mim? Me ajuda, que isso? Pra proteger A pessoa de trabalho Ahn? Business man Protege ele Protege alguém aqui? É É meu amigo? É, ele é Ok Senão ele vai perder Ele não vai perder Olha esse soco, olha Olha, não atiram É você? Olha Nossa Qual que eu vou fazer aqui Controla Yes Nossa, outro Não Me revivem Me revivem Calma Eu atiro neles Atira Pera Pera, pera, pera E revivem Como é que revive? Tô tentando F, pronto F Meu Deus Yes Ah, alguém precisa ser revivendo Vamos, vamos, vamos ajudar Marcos, tu deu 50 mil Eu gasto com o que? 50 mil eu tenho Poderes Super charge Tem teu super charge com a sua pistola Aonde? Eu não sei É aquele negócio de eletricidade Isso, que isso, que isso? É, é, defesa 6 mil Ahn, não, esse aqui não Eu quero outro Que isso, que isso? Sai daqui, sai daqui Oh Deus Sai daqui, sai daqui, sai daqui Nossa, muitos Sai Oh Deus Oh Deus Boom Bye, bye Todos em cima de mim Tenha como alguém me ajudar aqui Vou controlar uma mente aqui, ó Vai, vai, vai Eu não tenho munição Eu ajudo, eu ajudo Cadê tu? Zero munição Tô vindo, tô vindo Que isso? Pode correr, pode correr Corre, corre, socorre Pode correr, pode correr Pode correr Onde eu encontro munição? Onde eu encontro munição, Marcos? Ahn Oh Zero munição Não, eu não sei onde encontrar munição Não Não, isso daqui é saúde Munição, pera Ah, achei ele Eu acho que é Não Eu acho que é essa placa Peraí, deixa eu acabar com alguns aqui Eu preciso te ajudar Não vou conseguir agora, Marcos, te ajudar Mas eu te ajudei Mas eu tô sem munição Me ajuda, pelo menos Eu não tenho munição Eu tô procurando Eu acho que é aqui munição Achei É aqui? Não, não é aqui Não Ah, não é possível Meu Deus Se vocês souberem onde encontra munição Se vocês souberem onde encontra munição Por favor, escrevam no comentário Tenta achar um negócio de munição em algum lugar Tenta achar munição no meio de um lugar Eu tô vendo pelas placas aqui, ó É isso? É isso? É? Pum Yes Máximo Pronto Isso daqui é o quê? Get a random Não, não quero Uma arma aleatória Agora sim eu tô com munição Venha Cadê eles? Cadê eles? Esse eu quero controlar a mente dele Esse gigante Você mesmo Ah, não deu Não deu Então receba Controla do outro Mas não tem Deus Bye, bye Tem onde seguir Bye, bye Bye, bye Outro Ah, meu Deus Vem Vem Boom Yes Ah Que isso tá Agora Eita, esse é grande Sai, 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 sai Tem uns gigantes Vindo aqui agora Yes Ops Ops Meu Deus Eu tô perdendo Eu preciso de ajuda Peraí, Marcos Tem muitos em cima de mim agora Eu tô numa missão quase impossível Aqui, ó Meu Deus Nossa, são vários Ai, tá em cima de mim Eu não tinha visto Agora é game over pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Carrega Carrega Tá falando que eu tenho que proteger alguém Eu preciso Tá falando que eu tenho que proteger alguém, é isso? Aqui, ó Todo mundo vem aqui É aqui? É Ok O que a gente tem que fazer aqui? Proteger o círculo? É Ok Attack dogs Controla a mente de pessoas e essas coisas Tô tentando Tô tentando, pera Só esperar carregar Eu vou carregar uma Uma Um zumbi grande Espera chegar esse grande aqui, ó Vou carregar a mente dele, peraí Esse Vai Yes, carreguei um de lá de trás Isso Isso Yes Do mundo é um poderoso É, olha lá Eu carreguei um poderoso Ah Ai Ele é nosso amigo Yes Tem um aqui, vai Pera Boom Calma Receba Esse é forte, hein Nossa, esse é muito forte O que é isso? Outro grande Vai Eita Outra mente Ai meu Deus Yes Yes Ai meu Deus Ele tá invadindo Ai, sem munição, Marcos Ei, não Vão ver pra mim de novo Por favor, munição Meu Deus Munição Yes Munição Você tem munição Agora? Onde eu peguei? Eu que peguei pra vocês Obrigado Obrigado Esse aqui Ah, ele é nosso amigo Nossa, olha quanta moeda eu deixei aqui Galera, se vocês querem que a gente continue A luta contra os zumbis Escreve nos comentários agora pra gente ficar sabendo Lembra de acessar a nossa loja, ok? Loja.brancoala.com Onde você encontra tudo que a gente tá vestindo Camiseta azul, camiseta amarela Headset Gamer Brancoala Tem lá na nossa loja também Boné azul Tem moletom Tem meia Tem pijama Tem livros Tem mochilas E tem muita novidade chegando Loja.brancoala.com A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui